O que me chama muita atenção, doutor Luiz Eduardo, é a maneira dele lidar com as pessoas, aquela simpatia, aquela gentileza. Muita gente boa está com a gente, seja uma delas. Venha para o lançamento do nosso plano de propostas, terça-feira, 11 de setembro, às 8h30, no nosso Comitê Central. É o Eduardo do Senado, representando o Estado, é a força da paz.